Música Meu amor, você ainda me tem a seus pés Apesar de tudo, você ainda me tem a seus pés Grande bosta! Grande bosta! Você sempre terá alguém a seus pés Não me obrigue a implorar! 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 Meu amor, você ainda me tem a seus pés Apesar de tudo, você ainda me tem a seus pés Grande bosta! Grande bosta! Você sempre terá alguém a seus pés Não me obrigue a implorar! Não me obrigue a implorar! Não me obrigue a implorar! Eu não brinco em flora 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 Não me obriga a implorar Não me obriga a implorar Não me obriga a implorar A bomba explode again Now we don't have anyone to break A bastard is the same Baby needs a name A BABY NEEDS A MADE E NOW SHE AIN'T GOT ANYONE TO PLAY A BABY NEEDS A NAME 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 Passa um sorriso manelo E alguns sapinhas das cartas Avançando de prática e muitas portas fechadas Sou um homem de meias palavras A BABY NEEDS A NAME A BABY NEEDS A NAME A BABY NEEDS A NAME Prova de Amor Inútil Prova de Amor Tolecer Eis uma prova de amor A minha prova de amor Inútil prova de amor A minha prova de amor Tolecer Inútil prova de amor Inútil prova de amor Inútil prova de amor Tolecer Eis uma prova de amor A minha prova de amor Inútil prova de amor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.